Onde é que eu quero estar? Junto aos teus pés Pois prazer maior O meu pai me rendeu em te alugar Tudo que há em mim, quero te ofertar Mas ainda é pouco assim Aleluia, Deus! Aleluia! Se comparado ao que eu ganhei O meu pai me rendeu em te alugar Mas tudo apenas é que teu amigo me tornei O meu pai me rendeu em te alugar Não me importam as situações A luta me rendeu em te alugar Somente a ti, Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois pra ser maior não há Que me rendeu em te alugar Aleluia! Aleluia! Tudo que há em mim, quero te ofertar Aleluia! 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 Aleluia De novo farei Não me importam, mas sim, todas as casas Adorarei Somente a Ti, Jesus De novo farei Não me importam, mas sim, todas as casas Adorarei Somente a Ti, Jesus De novo farei Não me importam, mas sim, todas as casas Adorarei Somente a Ti, Jesus 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 Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti